Olha que lindo, por causa do Valentine's Day No Aventura Mall Olá Tá tendo uma feirinha dentro do Aventura Mall Muito legal Que lindo esse coração Hi, can I make a move? Can I make a video? Oh my god Ok, thank you so much Look at this fight, so beautiful Olha que lindo, quantas ideias para presente Tá lindo, mó Olha que lindo 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 Olha que lindo